Cientistas dizem que as erupções vulcânicas estão provocando o aumento de doenças respiratórias pelo mundo. Olá pessoal, eu sou Akel Turb e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz em um dos seus relatórios que a exposição aos poluentes do ar é a responsável pelo aumento de várias patologias, tais como asma, bronquite, doenças coronárias, baixo peso ao mais ser e má formações congênitas. As fontes de poluição do ar podem ser classificadas como naturais ou antropogênicas. Nem toda poluição é diretamente atribuída à ação humana, pois existem as fontes de poluição natural, que como um todo, são bem maiores do que as antropogênicas. Destas fontes naturais fazem parte os incêndios florestais ocorridos por causas naturais, as tempestades de poeiras, os poluentes biogênicos e a atividade vulcânica, entre outras. Existem mais de 1.500 vulcões ativos em 81 países. Para as centenas de milhões de pessoas que vivem nas suas redondezas, eles são simplesmente mais uma parte do cotidiano, assim como o engarrafamento de trânsito para quem mora nas grandes cidades. Estima-se que mais de 10% da população mundial viva nas imediações de um vulcão ativo ou com alguma atividade histórica, devido à enorme fertilidade dos solos vulcânicos, demonstrando assim a importância desse fenômeno, seja em termos ambientais ou em termos de saúde. Porém, cerca de 540 milhões de toneladas de dióxido de carbono, CO2, são emitidas para a atmosfera todo o ano. E uma pequena fração da quantidade de CO2 é produzida pela atividade humana. Mais de 70% dos gases vulcanogênicos é formado por água. No entanto, durante e após as erupções, os vulcões liberam outros gases e aerosóis, que são nocivos para a saúde humana, tais como dióxido de enxofre, ácido sulfúrico, mercúrio, alumínio, chumbo, entre outros. Além dos gases emitidos na atmosfera, as cinzas vulcânicas, partículas finas de rocha vulcânica fragmentada com menos de 2 milímetros de diâmetro, formadas durante as explosões, podem causar irritação nos pulmões e nos olhos. Segundo um estudo desenvolvido pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, e pela Universidade da Islândia, as doenças respiratórias aumentaram quase um quarto após a erupção do vulcão Holunharion em 2014 até 2015, uma das maiores erupções na Islândia. A erupção desse vulcão foi uma das maiores dos últimos 200 anos, liberando 11 milhões de toneladas de dióxido de enxofre, que se espalharam pela Islândia e pelo Oceano Atlântico em direção à Europa, podendo afetar a saúde pública da população. Este estudo mostra também que após a exposição, as emissões que mudaram quimicamente de gás para partículas finas, as doenças respiratórias na Islândia aumentaram em quase um quarto, e o uso de medicamentos para a asma aumentou em um quinto. Estes resultados podem ter implicações significativas para o desenvolvimento de ações para proteger a saúde das 800 milhões de pessoas que vivem próximo a vulcões ativos. No mês de março, o vulcão Fada Graustá entrou em erupção pela primeira vez em 800 anos. Estima-se que a exposição a curto e longo prazo a esse tipo de partículas finas, tanto de origem humana como natural, causa mais de 3 milhões de mortes prematuras a nível mundial por ano e continua sendo o maior risco para a saúde ambiental na Europa. Bem, pessoal, apesar de ser comum as erupções vulcânicas e ser algo necessário no nosso planeta, vemos que existem riscos à saúde humana, e isso é preocupante, já que a quantidade de vulcões ativos é grande anualmente e suas erupções estão cada vez mais poderosas. Então eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, deixa tudo aqui nos comentários. Você acredita que os vulcões estão aumentando os níveis de poluição do planeta? Deixo aqui a sua resposta, assim que eu puder eu também converso com você, porque eu já vou ficando por aqui, mas já te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.